Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns grupos que eu tenho aqui no meu whatsapp, tá bom gente? Então já deixou muito like no vídeo e se inscreve no canal, tá bom galera? Então vamos começar e chega de enrolação Ó, o primeiro grupo que eu tenho é o grupo das lições, tá? Tá sem foto, né? Mas tudo bem, olha só Ó Quem criou esse grupo foi a minha amiga Ju, ela também tem um canal aqui no Youtube que é Diário da Júlia Figueiredo pra quem não sabe Dá uma passadinha lá, tá gente? Ó, já tem um monte de fotos aqui porque a gente ficou até tarde conversando E bora para o próximo grupo Eu não vou mostrar todos porque eu tenho muitos, tá gente? E se eu for mostrar todos o vídeo vai ficar muito longo Tem esse daqui que é o grupo da escola Foi a minha amiga Ju que criou também Esse daqui já tem foto, ó Esse daqui já tem foto, ó Fui eu que coloquei porque eu posso colocar Uma borboleta, muito linda Peguei esse outro aqui que é só as melhores Quem criou foi A minha amiga Júlia de novo, né gente? Ela cria muito o grupo Deixa eu ver se tem foto Tem foto, gente, mas quem colocou essa foto de perfil foi a Ju Gabriele que também é minha amiga Tem esse outro aqui que é as malucas Porque realmente, gente, somos malucas Quem criou foi a minha amiga também, gente Assim, a maioria dos grupos que eu tenho aqui no WhatsApp foi ela que criou Ó, aí ela colocou aqui essa foto de perfil, ó Balões de BFF Deixa eu ver Tem esse daqui que é as melhores Não é aquele que eu mostrei agora há pouco Que é só as melhores É as melhores E olha a foto de perfil, gente Ui, tô louca essa foto Quem criou foi a Júlia também Tem esse outro aqui que é o grupo das meninas Minha amiga Júlia também Tá com essa foto de perfil aqui O Unicarno, muito fofo Deixa eu ver aqui, ó Tem esse outro aqui que é as minhas BFFs Quem criou foi a minha amiga Elô Tá? E a foto de perfil é essa Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau